Subo ao altar de Deus que é a alegria da minha juventude Subo silenciosamente Passando aqui para convidar todos vocês para amanhã A oração do Santo Terço, diretamente do Ipú Da Capelinha das Aparições de Nossa Senhora E eu, Wanderson, estarei participando com muita alegria desse momento Convido a todos para, juntos, unirmos nossos corações e nossas orações E participar desse momento de graça e de bênção Até amanhã, se Deus quiser Tornar-me um consagrado por amor Ouvi a tua voz, por isso estou aqui Senti o teu chamado, então me decidi E me lanço e me entrego nos braços do teu amor